Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos e vamos a terceira parte da nossa aula a respeito da construção de tabelas, listas e iframes em páginas HTML Bom, quando a gente estudou a parte de multimídia, a gente viu as tags para áudio e vídeo aí o pessoal me perguntou em sala inclusive, em outros momentos professor, eu posso utilizar a tag vídeo para exibir vídeos do YouTube? e eu disse não, quando a gente falar a respeito da iframe eu vou explicar porque com a iframe a gente consegue com a tag de vídeo não e vou mostrar como funciona, então o que acontece? certas páginas elas querem que seu conteúdo não seja acessado diretamente por exemplo, uma imagem, um vídeo ou ela oferece o que a gente chama de um widget um aplicativo, uma página simplificada que já é projetada para mostrar dentro de outras páginas como uma calculadora financeira, uma calculadora de índice de massa corporal que pode ser utilizada no site de nutrição e aí eu quero que aquela página possa ser exibida em sites de terceiros para conseguir exibir conteúdo de uma outra página, seja do meu próprio site ou de um site de terceiro em um site meu, eu posso fazer isso utilizando iframes o que é um iframe? ele vai criar uma moldura, frame é moldura em inglês então vai criar uma moldura, uma área, um retângulo na minha página para exibir dentro daquela área o conteúdo daquela outra página então, na minha página, quando eu crio um iframe naquela área eu vou conseguir exibir o conteúdo de um outro site isso, por exemplo, é a forma como o YouTube permite que a gente exiba o conteúdo um vídeo que tem lá presente no site deles então, quando você quer exibir um vídeo do YouTube por que eu não consigo usar tag de vídeo? porque para usar tag de vídeo eu tenho que ter o source, o caminho para o arquivo diretamente e é claro, o YouTube não quer que você possa ter acesso ao caminho direto para o arquivo porque senão seria muito fácil de você baixar esses arquivos então, o que ele faz? em vez de dar o caminho direto eles permitem que a gente exiba uma página que é, na verdade, o player do vídeo deles dentro do nosso site, dentro de um iframe então, a gente vai criar iframes e dentro desse iframe vai estar executando o vídeo do YouTube bom, vamos ver então como é que a gente faz para criar um iframe eu basicamente vou utilizar a tag iframe junto com um source e nesse source eu vou passar o caminho da página da mesma forma que as tags de áudio e vídeo elas abrem e fecham e dentro dela eu coloco o conteúdo que eu quero que apareça caso o navegador não suporte iframe hoje em dia todos os navegadores suportam eu acredito que desde a época do HTML4 que funciona desse jeito mas todos funcionam suportando iframe há muito tempo então, vamos ver aqui o exemplo eu posso criar aqui um iframe vou criar primeiro um iframe vazio só para vocês verem como ele fica seu membro vai criar com tamanho padrão olha aqui criou o iframe com tamanho padrão está bem grande porque eu estou ampliando aqui dei um zoom o tamanho real é esse aqui vou dar um zoom de novo que fica melhor para a gente ver o conteúdo então, aqui está um iframe eu tenho algumas propriedades que eu posso utilizar no iframe como por exemplo, eu posso definir a largura e a altura deixa eu reduzir aqui para vocês verem largura posso especificar em pixels ou em percentual vou colocar aqui uma largura de 500 pixels ele aumentou bem como uma altura 500 pixels também aqui está só que o mais importante até porque largura e altura a gente vai poder definir depois com CSS normalmente sem problemas além dessas propriedades a mais importante é a propriedade source é o mesmo nome de propriedade que a gente usa para áudio, para vídeo e para imagem que vai passar o caminho para a página que eu quero exibir aqui então por exemplo, se eu quisesse exibir a página do Google no google.com eu poderia utilizar aqui diretamente o http.google.com e eu vou testar justamente eles porque vamos ter um probleminha veja só, ele não me deixa exibir o conteúdo da Google deixa eu aumentar aqui de novo as medidas vai ficar melhor de ver 500 por 500 então veja só, ele não deixa a conexão com o google.com foi recusada porque tem como você configurar no seu servidor quais páginas, quais pastas, quais caminhos que vão ser disponíveis para ser acessível via iframe ou não se você não configurar nada, por padrão vai poder por exemplo, se eu especificar aqui o meu site lá se eu não estou barrando então eu posso exibir o conteúdo do meu site cristianosantos.com veja que eu estou fazendo uma página local o endereço é local mas eu estou dentro dela criando um iframe e exibindo o conteúdo do meu site cristianosantos.com está aqui o meu site ficou um pouquinho bagunçado que o layout não está completamente responsivo é um template antigo até hoje eu prometo mais ou menos que eu vou trocar mas casa de ferreiro ainda não foi mas basicamente estou criando aqui um iframe passo o sus e aí o endereço a página que eu estou passando ela tem que estar sendo liberada pelo servidor então vocês viram ali que o google não libera eu não consigo exibir eita professor, então significa que nem todo site que eu quiser eu vou conseguir exibir o conteúdo aqui pois é infelizmente você precisa ou felizmente na verdade você precisa da permissão daquele site isso é justamente para evitar que você tente fazer alguma jogada com o conteúdo de terceiros sem a devida permissão então no meu site como eu não bloqueei então por padrão é liberado está conseguindo exibir se eu for aqui para o google eles bloqueiam bloqueiam por padrão e aí eu não consigo ver então veja só aqui eu tenho o endereço de um vídeo do youtube se eu pegar esse caminho aqui copiar e colocar aqui no sus estou copiando o endereço direto do vídeo não é esse o que eles querem que eu exiba veja que não vai deixar está vendo a conexão foi recusada por que? eles tem uma página específica que quer que você execute porque essa página vai colocar em 100% de largura e altura o tamanho do player então é uma página projetada para executar o vídeo em tela cheia dentro dela diferente dessa página aqui como vocês veem tem o vídeo mas também tem a área de comentários e outras coisas mais aqui né deixa eu rolar aqui a barra tem muito mais coisa do que somente o vídeo tá professor então se eu quiser colocar um iframe de um vídeo do youtube na minha página é muito simples vou apagar aqui botão direito em cima do vídeo copiar código de incorporação é este aqui que vocês vão ter que utilizar ele já copia o código incluindo o iframe então veja uma vez que eles colocaram aqui iframe largura de 640 com altura de 360 mais a frente a gente vai ver como faz para ser responsivo e o vídeo se ajustar automaticamente a largura da nossa página tá certo? tanto para uma dimensão maior quanto menor aqui está o SUS e o endereço youtube.com.embed veja que é diferente aqui começa com watch barra o endereço do vídeo e em qual lista ele pertence e outras configurações aqui né que a gente não vai precisar se preocupar com elas agora se é para permitir full screen se permite o uso de giroscópio se for um vídeo com com giro 360 graus tem vídeos que são 360 graus hoje em dia né se permite autoplay ou não se usa acelerômetro para poder perceber se move ou não no celular etc tá então está tudo permitido aqui tá por padrão salvei aqui vou na minha página ó tá aí o vídeo tá certo? do youtube rodando na minha página agora não mais na página do youtube tá certo? se eu quiser depois ajustar para 100% e tal a gente vai chegar nessa parte ainda tá certo? por enquanto se eu usar aqui só 100% não vai ficar tão bom na altura a largura ajusta automaticamente tá vendo? mas não está corretamente o ajuste da altura tá? não é só colocar 100% aqui ó viu só? aí eu vou explicar depois porque disso tá certo? aí mais a frente a gente explica como é que a gente faz para fazer o ajuste correto da altura e da largura de um vídeo e de outros elementos mais que vocês queiram ajustar na sua página vou desfazer aqui deixa como estava antes então se eu quiser executar um iframe com o vídeo do youtube eu posso fazer desse jeito eu copio praticamente é só isso praticamente não eu só posso copiar o código de incorporação tá? veja que aqui na minha página também mostra as mesmas opções clico copia o código de incorporação veja que ele já mostra aqui uma html com o símbolo de menor e maior aqui para a gente saber que são tags copiou é só colar já vem ele completo aí com a tag iframe e tudo tá? mas será que só dá para usar iframes para isso? para executar vídeo do youtube? não inclusive a gente vai fazer uma atividade já já onde a gente vai utilizar esses iframes para carregar páginas do nosso próprio site tá certo? então veja só que interessante lembra quando a gente falou a respeito de hiperlinks e eu falei que o target pode ser o nome de uma janela ou o nome de um iframe pois é hoje nós vamos utilizar o target com o nome do iframe tá? para que as páginas sejam carregadas dentro de um iframe vamos lá então a gente já mostrou como utilizar o iframe já mostramos aqui o atributo sus e largura e altura para definir a largura e altura especificamente o edif height do meu iframe só não falamos do name que a gente vai utilizar agora quando a gente for construir a ligação entre hiperlinks e iframe a gente vai ter que dar um name para o iframe e passar esse name como alvo como target para o meu hiperlink mas vamos agora ao exercício então eu vou primeiro ler todo o exercício depois eu vou dar uma pausa para que vocês possam tentar fazer e depois a gente vai construir essa página juntos tá certo? então ó primeiro exercício cria um documento chamado animais.html uma nova página tá? contendo o título da página animais em extinção doco dois ou três parágrafos contendo informações sobre animais em extinção tá? isso você pode pegar da internet destaque duas ou três palavras importantes do texto em negrito reforço aqui o exercício negrito uma lista não ordenada contendo o nome de dez animais em extinção e um vídeo do youtube sobre animais em extinção e aí você vai utilizar a tag iframe já que você está pegando um vídeo do youtube e não tem acesso direto ao arquivo tá? vou pedir que vocês pausem agora e façam o exercício e aí? conseguiram? pausaram o vídeo? tentaram fazer antes de voltar aqui? lembre-se é muito importante que vocês tentem primeiro para depois vir aqui e olhar a resposta tá certo? vamos construir essa página agora vou criar uma nova página linguagem html a gente disse que o título da nossa página seria animais em extinção opa copiei esse aqui que eu vou colocar também um h1 na página com ele né? pra ficar mais bonitinho o meta x7 o tf8 fecho opa já ia esquecendo eu abri com html desculpa pessoal a cabeça está longe já vejo head fecha head né? body fecha o corpo e aí? e aí eu vou colocar aqui um h1 com o mesmo texto que eu coloquei lá no título tô salvando aqui na minha área de trabalho vou salvar aqui como animais salvei vamos executar essa página agora no chrome por enquanto só tem o título e aí o que mais eu pedir mesmo? dois ou três parágrafos contendo informações sobre animais em extinção a gente acha isso fácil na wikipedia animais em extinção eita que eu errei de novo vai computador me ajuda pronto animais em extinção página da wikipedia pronto pode ser isso aqui mesmo toda a matéria vou pegar esses dois parágrafos sobre a onça pintada aliás vou pegar esses dois aqui de cima mesmo tá? é qualquer um é só pra gente treinar as tags tá certo? então pra parágrafo eu tenho que lembrar de usar a tag de parágrafo né? fechei aqui parágrafo outro parágrafo outro parágrafo aí eu peço também que destaque duas ou três palavras importantes do texto em negrito animais em extinção são aqueles ameaçados de desaparecerem da... pronto vou destacar isso aqui e aí vou destacar com strong porque é uma informação importante da minha página tá? vai barrinha ah! não tá saindo porque mais uma vez o computador adora desconfigurar o teclado né? então tá aí coloquei aqui o strong as pesquisas mostram que milhares de animais foram extintos nos últimos cem anos vou destacar isso aqui também olha como tá ficando a nossa página tá lá com dois parágrafos dois trechos em negrito eu falei duas ou três palavras mas eu queria destacar um pouquinho mais destaquei algumas expressões uma lista não ordenada contendo o nome de dez animais de extinção veja que é lista não ordenada tá fácil deixa eu pegar essa lista aqui e aqui só tem oito deixa eu copiar aqui e... e... é vai dar vai tá querendo facilitar a minha vida vou copiar esses oito e vou inventar mais dois então vou botar aqui um h2 opa lista de animais em extinção rapaz hoje tá que tá lista não ordenada qual tag mesmo eu posso usar a tag o l posso não, devo né? pra criar uma lista não ordenada e aí cada item vai entrar com li vou colar aqui onça pintada vou deixar mais curto pra não ficar tão grande os textos vou deixar só o nome popular sem o nome científico tá? tô tirando o nome científico lobo guará panda gigante baleia fino arara azul dilear pois é pois é eu já ia incluir essa arara azul na lista que eu pensei que não ia estar aqui nesses dez primeiros mas já tá então vou ter que pensar em mais algum pinguim africano peixe boi marinho e gorila da montanha hum a gente viu que tem oito na lista deixa eu ver aqui se tem mais opa tem o nono aqui condor californiano e depois do condor californiano temos a baleia azul tá fazendo um barulhinho aqui deixa eu tirar o som aqui pra não atrapalhar espero que não saia na gravação baleia azul pronto terminei a lista comecei colocando ponto e vila em todos os elementos depois esqueci então deixa eu ajustar aqui eita não tá ajudando bom salva tá lá minha lista não ordenada e pra encerrar esse exercício esse primeiro exercício um vídeo do youtube sobre animais em extinção essa parte tá fácil né vou chegar aqui no youtube animais em extinção agora vou de novo não é onde não existe animais ameaçados de extinção entrei é eu acho que ela não está em extinção deixa eu pular aqui pronto esse vídeo aqui esse vídeo aqui deve ser um vídeo de animais em extinção deixa eu ver se é isso mesmo é né deixa eu voltar a colocar o áudio aqui pronto o brasil é considerado é vou copiar aqui o código de incorporação copiei vou lá na minha página depois da lista colo atualiza a minha página e cá estamos com o vídeo executando a minha página tá professor quando eu coloquei o vídeo na minha página não executou deu lá como não disponível bom se você copiou corretamente o código que as vezes a pessoa comete uma gafa quando está copiando aí não funciona mas se você tiver copiado corretamente o código quando foi executado deu como vídeo não disponível provavelmente o vídeo não está liberando para que qualquer pessoa reproduza em qualquer site tá eu posso chegar no meu site no youtube e dizer que eu só quero que os meus vídeos sejam reproduzidos no meu site cristianosantos.com e no youtube né no youtube eu não posso proibir de executar mas eu posso dizer que tal 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 domínio além do youtube pode executar e os demais não ou a licença padrão que permite que qualquer um reproduza no seu site tá então se por algum acaso você não conseguir reproduzir um vídeo talvez ele esteja limitando quem criou ele quem tenha publicado limitando a só executar no youtube e em alguns sites alguns outros poucos sites os sites da própria pessoa tá certo bom primeiro exercício feito então né todo mundo entendeu como é que funciona vou apagar aqui pra já deixar prontinho pro próximo vai ser um pouquinho maior e vamos pro próximo exercício esse exercício agora vou ler todo o enunciado dele e depois vou deixar vocês fazerem tá certo e aí ao final a gente vai fazer juntos de novo eu quero agora que vocês criem uma página chamada manualdoinvestidor.html uma nova página não precisava nem ter apagado aquela né então deixa eu colocar o código de volta aqui pronto vou deixar aqui que eu vou criar uma nova página vamos criar agora uma página chamada manualdoinvestidor vai funcionar como se fosse um manual tanto que o título dela é esse e ela vai ter quatro hiperlinks que vão abrir cada uma das páginas né são quatro páginas uma sobre gastar por para investir tá aqui o endereço da página pra onde eu quero que aponte já tem essa página lá no meu site então quando clicar vai carregar dentro do iframe essa página do meu site não tem problema renda fixa ou variável mesma coisa conhecendo seu perfil do investidor tá aqui o link planejamento financeiro tá aqui o link depois de criar esses quatro hiperlinks que vão abrir em um iframe eu quero que vocês criem um iframe liguem os hiperlinks para abrir no iframe ou seja vou ter que fazer isso por meio do atributo name do iframe lembram dele e estou colocando aqui para abrir um iframe com tamanho de 1000 pixels de largura por 500 de altura que vai exibir inicialmente a página do primeiro hiperlink mas quando eu clicar nesses hiperlinks eles vão abrir esses hiperlinks dentro desse iframe tá certo então vou voltar aqui para o início do exercício quero que vocês pausem agora vocês podem avançar e recuar o vídeo para rever essas partes e tentar fazer o exercício tá e tirem a pausa depois que vocês conseguirem terminar tá certo pode pausar e então todo mundo conseguiu fazer quem conseguiu ótimo quem não conseguiu mas tentou também ótimo também a gente agora vai dar uma olhadinha no que foi que a gente acertou o que a gente precisa melhorar tá certo para entender um pouquinho é a primeira vez que a gente está fazendo um hiperlink abrindo em um iframe então não precisa entrar em pânico tá é novidade para todo mundo vamos chamar aqui o notepad++ vou criar uma nova página vai se chamar manual do investidor é isso que a gente colocou lá não foi? meta chasset sempre lembrar tá pessoal estou esquecendo de reforçar sempre lembrar de especificar a codificação senão você fica a mercê do navegador conseguir adivinhar qual foi a codificação que você utilizou tá certo? bom estrutura da página criada vamos salvar aqui salva bom aí agora título da página manual do investidor manual do investidor certinho essa parte vou colocar um um h1 aqui na minha página manual do investidor também vamos executar agora o chrome por enquanto ela está assim né vazia triste deixa eu fechar essas outras avas aqui mas ela já vai animar vamos criar agora quatro hiperlinks né gastar poupar ou investir renda fixa ou variável conhecendo o seu perfil de investidor primeiro hiperlink é o endereço htps . barra barra files barra cs1 barra manual do investidor barra 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 Investar, poupar ou investir. Entre um hiperlink e outro eu vou colocar dois pontos para dar um espaço. Já falei sobre isso com vocês. É só espaço visual mesmo. Isso aí não é comando de linguagem nenhum. A página aqui é página 2. Isso vai mudar a numeração de uma para a outra. E o texto aqui é renda fixa ou variável. Conhecendo o seu perfil de investidor. Página 3 aqui. Conhecendo o seu perfil de investidor. Está ok. E por fim, a quarta página. Planejamento financeiro. Vamos ver como é que ficou o navegador. Aqui estamos com um, dois, três, quatro hiperlinks. Está sem zoom já. Se eu clicar em qualquer um deles, vai abrir a página que está no meu site. Só que vai abrir na janela toda. Está certo? Por quê? Porque eu não coloquei ainda um iframe na minha página. E não redirecionei para esse iframe. Então qualquer um dos hiperlinks vai carregar sempre na janela toda. Mas eu não quero isso. Eu quero que carregue dentro de um iframe. Então vamos fazer o seguinte. Agora vamos criar o iframe aqui na nossa página. Ele pede que o iframe tenha mil pixels de largura por 500 de altura. E que o endereço dele inicialmente vai ser a página do primeiro hiperlink. Vou copiar o endereço do primeiro hiperlink. Esse aqui é o endereço inicial dele. O que ele vai mostrar no início. Ou seja, é o SUS dele. Eu quero que ele inicialmente mostre o conteúdo da primeira página. Deixei aqui o meu iframe. Vamos ver agora como é que ficou. Eu tenho um iframe bem larguinho. Porque ele é para mil pixels e vai até aqui. A gente está vendo aqui já o conteúdo da primeira página. Só que a gente não deu ainda um nome a ele. E não amarrou os targets dos hiperlinks. Para serem iguais ao name que eu apliquei a ele. Vamos aplicar agora o name. Então esse iframe aqui vai ter um name. Lembrando que a ordem dos atributos aqui não tem problema. Eu posso colocar o name no final. Eu posso colocar o name no início. Primeiro edif, primeiro height. Não tem problema. Agora eu tenho que lembrar de que todos os atributos vão sempre na abertura da tag. Jamais no fechamento. No fechamento não vai atributo nenhum. Eu vou chamar esse iframe aqui de painel. Pronto. Então o target dos meus hiperlinks vai ter que ser painel. Então eu vou em cada um dos meus hiperlinks agora. Target igual a painel. Vou copiar e colar isso aqui em todos eles. O target de cada um deles vai ser painel. Que é o name que eu atribuí ao meu iframe. Tá vendo? O meu iframe chama-se painel. E o target de cada um dos hiperlinks agora é painel. Já salvei a página. Vou carregar de novo. Veja que agora se eu clicar, ó. Carrega dentro do iframe. Tá vendo? Então se eu clicar no primeiro hiperlink, já carrega aqui dentro. Como já estava mostrando a informação no início. Cliquei em qualquer outro. Está carregando aqui dentro. Então isso é interessante porque eu posso de repente construir uma página, um site. Inclusive muita gente usava iframe antes pra isso. Pra construir todo um layout do site e tal. E carregava só dentro dos frames as informações necessárias. Não é necessário a gente fazer layout desse jeito mais. A gente tem formas melhores de se trabalhar. Mas os iframes ainda são muito úteis. Tá certo? Então é bom a gente conhecê-los. E como a gente pode trabalhar com eles. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos. E até a nossa próxima aula.